Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar sobre o Nakshatra de Utara Achada. É um par com o anterior, por vachada, mas é bem diferente. Os dois Nakshatras, sem dúvida, são muito determinados, então eu acho que é uma característica que todo mundo precisa para nunca ser derrotado. Existem muitas coisas que podem fazer uma pessoa ter sucesso, mas a única coisa que depende de você mesmo, realmente, está aqui na determinação que esses Nakshatras trazem. Não importa a quantidade de tempo, são energias que não desistem, estão sempre construindo estratégias. O pur vachada, ele é um pouco mais assim, sangue nos olhos, a energia está mais assim, eu preciso vencer, eu estou encarnado aqui, a existência é essa, eu tenho esse tempo para fazer as coisas acontecerem. Tem uma coisa ali de a fé muito forte em pur vachada, justamente porque o purva tem que iniciar, ele tem essa coisa de ter que transformar, às vezes, ser a primeira pessoa da família a ter uma vida muito diferente. Então, tudo que é purva é um pouco mais intenso, porque, como você pensar assim, para construir uma estrada, você tem que, muitas vezes, explodir algumas pedras, você tem que fazer uma transformação num nível mais profundo. Então, tudo que está ali em purva é um pouco mais emocionado. Agora, o tarachada, né, então, esse o tarachada, que significa superior, algo que vem depois, né, algo que está, tem a primeira parte, tem a segunda parte, então, o tarachada acaba trazendo para a pessoa um pouco mais de... Não é elegância, mas, assim, é um pouco mais fazer as pazes com o tempo, né, então, do tipo, eu sei onde é que eu vou, eu sei onde eu vou chegar, eu tenho certeza, mas eu não preciso mostrar que eu sei, né, então, tem algo aqui de muito maduro, tem algo de muito, de uma determinação que tem uma certa paz. Uma pessoa que veio agora na minha cabeça, que eu não sei o mapa, mas, por exemplo, o pai do Zezé de Camargo e do Luciano, né, é uma pessoa que acreditou nos dois e foi ali na paz dele, na linearidade dele, sempre investindo, né, lógico que existiram altos e baixos, mas eu estou dando o exemplo dele, ele veio na minha cabeça como um exemplar dessa energia de o tarachada. O tarachada, vocês já sabem, provavelmente, o símbolo é uma presa de elefante, então, assim como o purva-achada, que é invencível, o tarachada também é invencível, apesar do sentido ser muito mais, assim, que é uma conquista posterior, então, o sentido aqui de o tarachada, enquanto purva é uma conquista inicial, o tarachada é uma conquista posterior. Agora, também purva pode significar iniciando uma conquista e o tarachada pode significar mantendo esta conquista, então, não simplesmente algo que demora mais para acontecer, mas algo que acontece e também fica dura no tempo. Então, todos os taras, eles têm uma paciência um pouquinho maior, por isso que também fala de algo que tem longevidade, por conta dessa paciência e também por essa questão de gostar de manter as coisas por um longo período de tempo. Então, o tarach acaba... todos os utaras acabam desejando essa questão ali um pouco mais de duração, né? E de insistência um pouquinho maior também nas estratégias. Então, muitas vezes, purva-achada vai moldando ali as estratégias, exatamente como a água, né? Tentou de um jeito, não foi? De outro, talvez vá, então fica moldando. O tarachada já pode insistir mais, não, eu vou por esse caminho aqui e é aqui que eu vou até funcionar. Então, essa é uma coisa também que pode acontecer. Mas o sentido desse nakshatra é, sem dúvida, ser invencível e a deidade aqui, na verdade, são os Vishvedevas. O sentido de Vishvedevas é a união, o conjunto de todos os deuses, como são referidos nos Vedas. Existem outras escrituras que vão linkar, vão relacionar, né? Colocar a quantidade, quais são, vão determinar, especificar quais são os deuses. Mas você pode pensar, assim como vai ali nos Vedas, que é um conjunto, conjunto de todas as deidades. Ou seja, de todos os recursos, deidades e até mesmo Asuras. Porque existem deidades que, na verdade, tem uma grande conexão com Asuras, por exemplo, Varuna. E é uma linha muito tênue, né? Entre você entender o que é um Asura e o que é um Deva. Mas a união de todas essas deidades que trariam recursos para que a pessoa, né? Ou a tarefa seja invencível. Então, uma coisa muito legal que a gente vê, mesmo, nas pessoas que têm esse Nakshatra forte, não importa, pode ser em qualquer lugar do seu mapa, você vai ter que adaptar o sentido do que ele está trazendo. Eu trouxe uns exemplos aqui para a gente entender. Mas esse Nakshatra, ele acaba demandando parcerias para funcionar. Então, ele não funciona sozinho. Por isso que ele é muito bom, por exemplo, quando, tudo bem, a pessoa vai empreender, mas a pessoa vai empreender numa sociedade. A pessoa vai empreender com uma grande parceria. A pessoa vai trabalhar num mundo corporativo. Aí já tem a ideia do coletivo. Funciona. No serviço público também. Mas esse Nakshatra, ele é muito bom em ambientes que exigem uma postura muito clássica. Uma postura, assim, de, não, eu respeito as regras de onde eu estou pisando. Esse Nakshatra é muito bom para isso. E, ao mesmo tempo, até pelo exemplo que eu vou trazer aqui, esse Nakshatra, ele tem algo de muito puro nele. Quando eu estou falando isso, eu não falo que as pessoas que têm a lua aqui, o ascendente, qualquer coisa, são pessoas puras. A gente tem que separar o ser humano dos Nakshatras. Os Nakshatras, os signos, eles vão dizer, dentro do nosso mapa astral, qual que é a nossa programação. Mas ele não vai definir o caráter. Você pode ter uma pessoa muito boa, que é extremamente explosiva, e você pode ter uma pessoa muito sem caráter, que também é extremamente explosiva. Então, ambos têm ali energias diárias. E a mesma coisa, o Tarachado, o que significa? Quando você não entende o seu mapa, ou quando você não tem uma visão de mundo muito boa. Se você não entende o que você pode ou não pode, você joga contra você. E depois eu vou dar um exemplo de uma pessoa específica, que teve ali um grande destaque, e depois uma grande queda, e que justamente tem como o Nakshatra ali da lua, o Tarachado. Inclusive, quando eu comecei a meditar mais sobre essa estrela, sobre esse lugar, pra fazer o vídeo, foi a primeira pessoa que apareceu na minha cabeça, como intuição, e eu fui ver, e a pessoa realmente tem a lua em o Tarachado. Mas esse Nakshatra também, assim, tem uma dificuldade de entender onde existe o Abhijit, que seria o 28º Nakshatra. Então, muitas pessoas acreditam que esse Nakshatra, o Abhijit, ele fica ali escondido no final de o Tarachada, no 4º Padá. Que é um outro Nakshatra que fala mesmo de uma vitória suprema. E muito mais do que qualquer outro Nakshatra. Ele fala de, assim, se você começar algo ali durante o período de Abhijit, você vai vencer o que você vai começar. Então, um trânsito em Abhijit é um trânsito relativamente perigoso, dependendo do que a pessoa quer, ela pode, de fato, conseguir, por conta desse lugar ali no céu. Mas ele foi escondido, justamente, pelo nível de perigo que ele traz. Nível de vencer uma batalha mesmo, talvez sem grandes preocupações de outros níveis, éticos, morais e tudo mais. Bom, os Vishpedevas, então, como eu comentei, eles são um conjunto de todos os deuses, todos os recursos necessários para você ser, para você ser uma pessoa que vai ter sucesso no seu objetivo. Então, digamos que o seu objetivo seja casar. Mesmo que você não nasça numa família que tem muitos casamentos, mesmo que você não nasça numa família que tem dinheiro, ou que tem uma cultura muito forte. Se você tem o Nakshatra de Uttarachada, você pode ter acesso a uma parceria que vai fazer com que você cresça muito. Se você tem Vênus em Uttarachada, a pessoa que vai entrar para você numa relação, se entrar, porque esse Nakshatra, na parte de Vênus, é muito exigente, mas isso é um conteúdo para um outro assunto, um outro vídeo, mas a pessoa que tem Vênus em Uttarachada pode, de fato, receber, através do casamento, uma energia, assim, uma motivação que é muito diferente. Então, a pessoa pode, através da parceria amorosa, se motivar e aí conseguir a vitória. Porque esse Nakshatra, ele fala do coletivo. Então, se você é uma pessoa que tem o Tarachada, e você, diferente ali, você quer ser como o Purvachada, que é um pouco mais egoísta, muito entre aspas, não é que é egoísta, porque não se preocupa com ninguém, mas o Purvachada, ele vai ter uma vitória mesmo que, de uma maneira isolada, ele vai desejar funcionar, não vai se ater a outras pessoas. O Tarachada, o grande segredo, é unir todos os recursos de todo mundo. Então, quem tem o Tarachada forte no mapa, tem a capacidade de, por exemplo, se você tem danista forte, você tem a capacidade de estar no lugar certo, na hora certa, né? Se você tem bichaca, você tem a capacidade de as portas abrirem pra você. Se você tem o Tarachada, você tem tudo isso. Você tem tudo isso, e também a capacidade das pessoas te olharem e falarem, gosto dele, gosto dela. Então, o Tarachada, ele acaba sendo um Nakshatra que ele é visto, ele é apreciado, e é moralmente apreciado também. Ele tem uma conexão com fazer aquilo que é correto diante da sociedade. E quando as pessoas que têm esse Nakshatra forte fazem outras coisas, não tem sucesso. Então, e essa é uma questão, aí você vai falar, ah, mas... Então, a menos que a pessoa tenha uma combinação de Purva Badrapada, Shatabishak, outros Nakshatras de Yeshita, outros Nakshatras que vão lidar com outras partes do mundo também. Mas se a pessoa tem uma grande ênfase em Nakshatras que são como Puxia, Ashwini, o Tarachada, essa pessoa aí, ela vai ter que agir mais por aquilo que é socialmente aceito e legal, né? E aí ela ganha mais destaque, funciona melhor, do que flertando com coisas que não são tão socialmente aceitas. E, gente, a gente tem que entender a cultura védica, a gente tem que entender tudo isso fora de uma visão cristã, porque quando a gente entende a vida, né? Eu tô falando de um fato, não tô falando do que eu incentivo, tá? Eu não incentivo nada, eu incentivo que você faça as melhores escolhas pra você e pra sociedade pra que você não gere nenhum karma negativo e siga a sua vida. Mas quando a gente olha pra vida em si, você vai ver que as principais profissões, elas na verdade nem são legais, né? As principais, as mais estáveis, as que são mais ali fomentadas, que tem uma estrutura, são profissões que nem são reconhecidas pela sociedade, pelos governos, né? Coisas como tráfico, prostituição, etc. De novo, eu não estou tomando um partido de nada, eu quero falar sobre cultura, sobre o que acontece na vida e sobre como você pode lidar com essas energias da melhor maneira possível pra que ninguém se machuque e tudo saia muito bem. Então, tudo existe, né? Se tem, é porque pode existir. E aí, é lógico que o que é negativo, o que é mal, deve ser combatido, porque se a gente está numa existência, a gente quer evoluir e encontrar moksha, a gente quer melhorar. Mas a gente não pode ignorar como as coisas são, como a vida é. Então, o Tarachada é um nakshatra que, pra ter, pra garantir mesmo o sucesso, primeiro, precisa estar rodeado de associações, pessoas que são, que gostam, normalmente são pessoas que são, como eu falei, queridas em ambientes que já estão consolidados. Então, se você é uma pessoa que tem muito tarachada e você quer fazer parte, você não é de uma família que vem de uma família de políticos, mas você tem o Tarachada, você pode ter um passe livre pra participar dessas reuniões, dessas famílias, ou você pode, como eu falei, às vezes você não tem uma vivência num mundo corporativo, mas você logo começa a trabalhar e você se dá bem, mesmo que às vezes você não goste, mas você é bem querido, bem querida, bem aceito, aceita. Agora, já falamos dos recursos ilimitados pra conseguir qualquer que seja o objetivo, então, é uma questão de não desistir, pro tarachada é só uma questão de não desistir, determinação, enfrentamento, e a pessoa que eu falei pra vocês que foi a primeira pessoa que veio na minha cabeça quando eu tava meditando nesse Nakshatra é o Eliott Ness, o Eliott Ness, ele tem a lua em o tarachada e ele é aquele agente americano, agente do tesouro americano, que foi, recebeu ali a incumbência de participar de uma investigação, né, naquele grupo de gangster liderado pelo Al Capone e foi graças ao Eliott Ness que o Al Capone foi preso. Então, você vê que o Eliott Ness ele tinha e tem uma posição importante, ele tem a lua com o Saturno e também a gente tem que olhar os dashas, as ativações, os períodos. Ele foi uma pessoa que pertence a um grupo, né, de intocáveis. Então, o apelido desse grupo aí de investigação era os intocáveis, ou seja, pessoas incorruptíveis, intocáveis, invencíveis, né, então o tarachada tem uma coisa de não se deixar vencer moralmente. Mesmo que eu tenha uma pessoa próxima a mim que tenha o tarachada forte e também tem coisas de escorpião. E a pessoa tem, assim, altos debates filosóficos sobre coisas que a pessoa gostaria de fazer num nível mais escondido, mas não acha ser moral, se não é. Então, você vê que quando tem o tarachada, o agir pelo certo, por aquilo que é diante da lei, né, por aquilo que tem uma preocupação na organização social, né, a união ela é feita pra um benefício público, não pra um aproveitar só, né, da pessoa ali que conseguiu algo, mas pra um benefício coletivo. Por isso que tem uma união também, por isso que tem uma coletividade. Então, o Heliotinés, ele conseguiu colocar, ele conseguiu prender o Al Capone, né, acho que o gangster mais famoso que a gente tem ali dos Estados Unidos. Mas depois, né, então, depois ali que ele prendeu por ser negação de imposto de renda o Al Capone, ele morreu de uma maneira, assim, quando ele foi chegando no final da vida dele, ele se envolveu num escândalo, porque parece que ele se envolveu num acidente de carro, não esteve, não foi socorrer ou algo assim, ou fugiu da cena, o que fica, né, pra quem quiser pesquisar a história, vai pesquisar direito, mas assim, o que fica? Primeiro, ele foi supervenerado por uma postura intocável, por uma postura de não ser corruptível, né, de se manter firme e por um ideal moral, social, por um bem maior. e depois, por uma situação que, lógico que é importante, mas se a gente for comparar, não teve uma visibilidade, não era de uma visibilidade tão grande, ele colocou a própria fama dele a perder ali, ele colocou a própria visibilidade que ele tinha na balança, né, então quase que ele perde toda, ali, as honrarias de ter sido a pessoa que conseguiu liderar um grupo de agentes que acabaram prendendo o Al Capone. E eu falei da questão dos períodos, por quê? Muitas pessoas acham que é assim, ah, eu tô nesse período aqui, você pode ver, se você tá no seu Darcha do Urarro, esse é o período que as coisas vão acontecer na sua vida, reviravoltas, nunca imaginou que ia casar, ter filho, casa, tem filho, nunca imaginou que ia virar um empresário, virar um empresário, nunca imaginou que ia pra fora, vai pra fora, Mahadashi de Urarro, tudo acontece. E a pessoa acaba que se ela não tem uma consciência, tanto no Mahadashi de Urarro quanto no Mercúrio, ela pode se deixar envolver numa sensação justamente de não só não ser invencível, não só de ser invencível, aliás, mas como não ter limites, e aí é que mora o perigo, porque a gente nunca pode esquecer a lição principal, então quando uma porta abre pra gente, a gente tem que ponderar a nossa mente pra não ser levada por aquele período, por aquela prova, aquele grande período Dasha, Mahadasha que tá acontecendo. E o Elliot Ness, como eu comentei, ele estava num período muito bom da vida dele, mas ali ele tinha, quando ele entrou no Pratian Tardachá do Mercúrio, que inclusive tá em Barani no mapa dele, ele acabou morrendo até. Então, ele tava vivendo do Saturno, que já traz um peso maior, tá na Lua dele, né, a Lua dele acho que não tem as maiores pontuações no Chá de Bala, você vê, são várias coisas que você pode tentar analisar. Mas ele tem a energia de o Tarachada, ele foi invencível, ninguém abalou ele, ninguém comprou ele, então invencível não é só aquele que ah, eu quero comprar um carro, eu vou, compro, ninguém vai me impedir. Ele foi invencível na mente dele, a Lua dele em o Tarachada, ninguém penetrava aquela mente, ele teve foco, entendeu? Isso é que bonito nesse Nakshatra. Mas em outro período que ele já tava vivendo um pouco mais de influência, tá vendo? Não significa que ele pra sempre vai ser assim, assim como nenhum Nakshatra, né, a pessoa vai pra sempre ser de uma determinada maneira, não, existem períodos que você vai ativando os seus mapas, os divisionais e tudo mais, por isso que a gente nunca pode pensar assim, ah, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer na minha vida, eu já venci tudo, não, a vida ela é uma batalha, a gente tem que achar uma motivação aí pra nunca parar, porque você nunca sabe o período que você vai ativar amanhã, o que você vai viver amanhã. Tá, então o Tarachada tem a ver com um poder consolidado, né, de fazer opiniões diferentes funcionarem por um caminho, pra um caminho comum, pra um objetivo comum. e até, eu não sei se eu já comentei, que eu falei tanta coisa, mas o filme chama, também tem um filme sobre essa situação, que é um filme do Brian de Palma, chama Os Intocáveis, então, eu acho que vocês já viram, mas quem não viu, vale a pena ver, é muito bom, eu pelo menos gosto muito desse filme, já vi algumas vezes, e é isso. Agora, uma outra pessoa, que a gente pode falar, também, pra mostrar um pouco dessa questão do ser, do ser uma pessoa blindada, que o Tarachada traz, né, por que que é bom uma lua e um Tarachada? Porque se você é uma pessoa que é muito aberta, e não que também não tenha ali, não existam as, as coisas bonitas de ter uma cabeça super também receptiva, como uma, uma lua mais em peixes, uma lua, às vezes, em mirigachira, coisas que vão permitir que gostam, se estimulam por outras coisas, por novidades. O Tarachada pode se estimular também, mas no fim do dia tem uma opinião forte, a cabeça, ela é bem forte, ela é bem orientada. A Juliette Binoche, que é uma atriz, eu acho que ela é francesa mesmo, acho que ela nasceu na França mesmo, mas confirma aí. Essa atriz, ela tem uma carreira de longa data, uma carreira, assim, impecável, de, ela é uma excelente atriz, ela resolveu depois aprender dança, foi aprender dança, recusou papéis do Steven Spielberg, tá, então não é qualquer ator que vai recusar um papel de um diretor renomado e continuar, e continuar fazendo sucesso, continuar tendo um renome, tá, então assim, é uma pessoa que, a lua em O Tarachada, ela acaba fazendo a pessoa ter muita, ter uma cabeça consolidada, ter uma cabeça que, assim, não, não é porque eu tô recusando isso agora, isso não é pra mim agora, eu tô com foco numa outra coisa, só que não é pra mim, não é porque a pessoa de O Tarachada tá falando um não, que ela vai ficar desesperada, tem muita gente que gosta de agradar os outros e que não fala não porque tem medo de perder, medo de perder amigo, medo de perder não sei o que, O Tarachada é envolvido com um grupo, é envolvido, é uma união pra um bem maior, mas O Tarachada tem muita opinião, opinião própria, não vai, assim, não é qualquer coisa que vai entrar na cabeça da lua em O Tarachada, não vai abalar assim facilmente, por isso que se dá muito bem em profissões que exigem menos sensibilidade, que pessoas muito sensíveis não se dão tão bem, e veja, não significa que você não seja artístico, eu tô falando da Juliette Binoche, por exemplo, que é uma atriz, também a gente tem o Bon Jovi, que é uma pessoa ali, um cantor que começou com sete anos na carreira, também tem uma longa data de carreira, você pode ver que o Tarachada também, o que essa pessoa começa, acaba sendo pra muito tempo, acaba tendo um longo prazo, Bon Jovi começou na carreira aos sete, tá até hoje, uma outra coisa muito legal é que ele é casado também com a mesma pessoa, a mesma mulher, há muitos anos, então lógico que teve, com certeza, existiram ali os altos e baixos, existiram as polêmicas, enfim, mas o relacionamento tá ali, e a cabeça dele, ao falar, né, sobre o que é bonito, sobre o que atrai ele, ele fala sobre como ele acha bonito o envelhecimento natural, tá, das pessoas, então, você vê que o Tarachada tem essa coisa de algo que é mais simples ao mesmo tempo, tá, vai ser diferente de alguns outros nakshatras que muitas vezes gostam de uma certa ostentação desmedida, você pode até ter o seu período de vitória, do tipo, eu ganhei isso aqui, então eu vou, eu quero aproveitar agora, eu quero curtir, eu quero estar nesse lugar, naquele outro, mas essencialmente você tem resiliência pra não aproveitar quando você não pode, diferente de outros nakshatras que vão curtir mesmo, podendo ou não podendo, vão às vezes curtir antes da vitória, entendeu, então o Tarachada tem um tempo de maturação, tem um tempo ali de consolidar mesmo as coisas, é, então o Bom Jove é esse exemplo, né, de uma pessoa que já sabia ali o que queria desde cedo e continuou, seguiu nesse caminho, tendo uma carreira também nos artistas de longa data que a gente tem como exemplo. Uma outra pessoa é, que aqui já não é a Lua, né, é Vênus, o Walt Disney, ele tem Vênus em o Tarachada e ele teve, Vênus vocês sabem que é um significador, um caraca de dinheiro, né, de prêmios, por isso que muitas vezes é, dinheiro, se você casa com alguém às vezes você pode ganhar um pouco mais de dinheiro, porque é um caraca de dinheiro, de casamento, de coisas bonitas, enfim, muitos significados. E ele tem Vênus em o Tarachada, então você vê que o dinheiro não é uma coisa que veio fácil e, e se vem fácil pra pessoa, a pessoa que tem Vênus em o Tarachada não é inconsequente financeiramente falando, né, a menos que de repente esteja ali numa casa 12 com um rarro, não sei, mas tem essa questão de limitação, até porque é um lugar que tem a presença de Saturno, então tem uma questão de limitação ou de um pouco mais de consciência sobre como usar o dinheiro. Mas o Walt Disney, ele teve assim, desde que ele criou a companhia dele até ele fazer sucesso, foram anos, muito, foi muito tempo. E vocês não sabem, assim, ele só realmente fez sucesso depois que ele casou. Então, ele fez ali, né, casou, então ele ativou o Vênus dele. E aí sim ele ativou essa parte de ser invencível e muitas coisas. E é lógico que você tem que trazer isso pro seu contexto também. Às vezes uma pessoa que já nasce com tudo e tem esse posicionamento de Vênus, tem ainda alguma coisa que a pessoa quer conquistar, mas que de repente se tem Vênus e o Tarachada vai ter que se associar a alguém de alguma maneira, porque fala sobre associações, né, sobre um recolhimento de recursos, uma associação de recursos. E uma outra coisa é que Vênus fala de legado, Vênus tem a ver com herança e o Tarachada, algo que dura no tempo, e se você sabe, mesmo que você não goste da Disney, da Disney, de tudo que vem com a Disney, filmes, parques e todo o resto, porque você veja que não é só um assunto, né, a Disney, ela é uma Walt Disney Company, tem Walt Disney Studios, mas tem um monte de outras coisas, tem, é todo um lifestyle já que tem com relação a Disney, né, então você vê que não é uma área só de negócio, são várias áreas de negócio que ele acabou deixando como legado, como algo que se propaga no tempo, e foi a esposa dele que deu o nome do personagem mais famoso que a gente conhece dele, que é o Mickey Mouse, então você tá vendo que a vitória dele estava associada com a mulher dele, a esposa, a companheira, enfim, temas de Vênus, pra quem não vai casar, tudo aquilo, a vitória está associada com os temas de Vênus, uma longa vitória. Agora, duas outras pessoas que eu tenho pra gente fechar com chave de ouro, também, você pode olhar os nakshatras nos divisionais, eles vão fazer sentido, né, mas eu acho legal primeiro você saber o seu mapa natal mesmo, porque o mapa natal ele já traz tudo pra você, os divisionais, porque às vezes você não foi nem tão a fundo no seu mapa natal, você já tá olhando o divisional, aí começa a fazer uma salada, então eu como sou uma pessoa mais lenta, eu sempre falo assim, fica primeiro no seu mapa, fica tentando entender primeiro o mapa natal das pessoas, depois você passa pra outras coisas, mas aqui o Mano Brown, de novo, tem um caráter assim, artistas, pessoas, maneiras de fazer negócios, o Tarachada, ele tem a coisa do ser invencível, mas é especialmente um ser invencível naquilo que acredita, tá, então normalmente lida com aquilo que a pessoa acredita moralmente, ele não vai corromper, mesmo que você não concorde, não, mas essa pessoa tem uma crença que eu não acredito, mas essa pessoa não vai mudar a crença dela por você, então isso é o Tarachada. O Mano Brown, ele, se você reparar, com os racionais e tudo mais, é um grupo de rap que a gente pode colocar assim, nunca se corrompeu, eu não quero entrar num julgamento de pode ganhar milhões, não pode, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tô falando de astrologia, eu tô falando de imagem, né, assim como eu já falei pra vocês, eu acho, do Osho, né, o Osho é um cara que se você já viu o documentário na Netflix, é um cara super contraditório, tem o lado espiritual, tem o lado material, os dois muito fortes, então eu não entro no julgamento, é uma figura que eu gosto, eu gosto da figura do Osho, o Mano Brown, sem dúvida, né, eu adoro, adoro os racionais, então o que eu tô dizendo é assim, todo mundo que eu conheço tem essa sensação de que eles são os melhores do Brasil em termos de rap nacional, algo que dura no tempo, né, porque eles já estão aí na estrada já faz anos, muitos anos, então, e ao mesmo tempo, e eu tô olhando assim, o da Sancha lá do Mano Brown, né, o Divisional 10, ele tem Vênus em o Tarachada, então indicando que, tá bom, você vai trabalhar com arte, só que você vai trabalhar de um jeito que é o seu jeito mesmo, é o jeito que você quer, né, o Tarachada é blindado, assim, tem algo de, eu acredito nisso, eu vou seguir isso aqui, tem algo assim, não vou me vender, eu não vou me vender, eu não tô julgando quem se vende, essa expressão é esquisita, né, não tô julgando a maneira como você faz o seu caminho, a vida, ela é um campo de batalha, e de novo, cada um tá na sua própria jornada do herói, cada um tem que encontrar as suas próprias estratégias, você tem que encontrar o seu caminho, sempre pensando, não crie karma negativo pra você, essa é a questão, mas o que fica, a imagem de o Tarachada é uma imagem de, é um nakshatra que é um nakshatra de peso, você não vai entrar, não vai, se você não sabe o que você tá falando, esse nakshatra não vai abrir um sorriso pra você, entendeu? Não é um nakshatra receptivo do tipo, claro, vem aqui meu amigo, não, é assim, calma, nós estamos com um objetivo aqui, você tá chegando, você tá chegando agora, né, você quer dar tchau da janelinha, calma, quem é você, o que você tá falando, eu quero te levar a sério, mas tem que ser sério também, então, essa é a pegada de o Tarachada. E uma outra pessoa também, que é incrível, e até a voz, né, pra mim, traz muita energia de o Tarachada, é a Cintia Luz. Então, se você também não conhece a Cintia Luz, vai, procura aí, procura o nome dela no YouTube, escutam o som dela, ela é uma pessoa que, eu conheci faz pouco tempo, né, assim, não, não conhecia a pessoa dela pessoalmente, eu conhecia a artista, né, pesquisando também, através de um amigo, há pouco tempo, e ela tem uma força na voz que é diferente, ela tem uma força diferente. E ela foi ficando também mais conhecida porque ela faz várias parcerias, né, acho que ela fez com o Gabriel, o Pensador, fez com o cantor do Rapa, fez, enfim, fez várias parcerias, tem, acho que uma parte dela que fala de, que tá no Poesia Acústica, né, ela tem um, mas a maioria dos sons que ela faz, fala muito sobre amor, sobre, flerta com questões sociais, coisas que são importantes, como é bom, como é essencial estar numa vibração alta, então, assim, você vai ver que não são temas, as músicas dela, não são, não são, não flertam com o superficial, é muito difícil ela cantar uma letra que não tem uma, um impacto, assim, uma preocupação com aquilo que ela tá passando mesmo, não só o som da voz, mas com a mensagem que ela tá passando, ela tem essa preocupação, né, então, o Tarachada, ele vai trazer isso pra pessoa, ele vai trazer um certo engajamento, e muito mais pela atitude do que ficar só discursando e brigando, né, tem uma postura, que é muito firme e que as pessoas admiram essa firmeza e é uma firmeza que ela passa na voz dela até e ela tem a lua em o Tarachada e se eu não me engano o Mercúrio também, então, a comunicação dela é muito o Tarachada, não tem como, ela vai, ela já é muito conhecida, mas, sem dúvida, ela vai ficar muito conhecida e durante muito tempo por conta dessa energia que ela tem e da maneira como ela se comunica, então, independente da área, você está vendo que tem algo de agir pelo certo, agir por aquilo que é correto, encontrar o que é melhor para todo mundo, mas não, então, a gente não pode se iludir, o Tarachada está também comprometido com a própria Vitória, só que é um pouquinho diferente de Purva Achada, é um pouco mais compartilhado e para ela, por exemplo, que é uma artista, a ideia do coletivo, como eu falei, das parcerias, funciona muito, porque ela ativa muito a energia do Tarachada e se você tem essa energia na sua lua, saiba, você funciona num ambiente, às vezes, num gabinete que precisa da opinião de várias pessoas para que algo aconteça, funciona bem assim, de uma certa forma em equipe, tá, então, essa foi a minha interpretação sobre a lua no Nakshatra de o Tarachada, um grande beijo para vocês, deixem o seu like, compartilhem, eu não sou de cobrar, mas às vezes eu acho que eu preciso, então, um grande beijo.